Oeste, a taquetinha cantada pelo Geraldo, para a casa Ed, do Rio de Janeiro. Ô meu amortinho, deixa eu dar a taquetinha, ó, não se faça de criança. Não, deixa não, já viram senhores, que mania de homem deve sempre meter o saco na gente. Deixa, meu queridinha, dar a taquetinha, dar a taquetinha. O sapo, o macaco, tira lá o saco, tira lá o saco. Eu jogo a francesa, ó, minha princesa, ó, minha princesa. Pode ir a camiola, não brinca com as bolas, não brinca com as bolas. Carambolas, bolas, bolas, como é bom carambolar. Ai menina, ai menina, deixa me atacar danar. Ó, seu bolas, 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 isso hoje vou assar. Que menino, que menino, não se deixe o taguear. Isso é ser infeliz. Isso é ser infeliz. Será por falta de giz. Tem giz, pode giz. Ora, meu amorzinho, ora, fica a gente, deixa eu dar uma tacadinha, só uma, não faz mal. Não, gente, eu tenho medo, o saco é muito grande. Não é, meu amorzinho. Não, mas eu não quero, não. Não se faça de criança. Não, que me cura o pano, não morrisse, não. Eu jogo encarnada, ó, minha adorada, ó, minha adorada. Deixa-me de preta, que nem mesma preta, que nem mesma preta. Eu jogo portabela, ó, minha donzela, ó, minha donzela. Não seja pirando, foi rompido seu pano, foi rompido seu pano. Ora, meu amorzinho, não rompo pano nenhum. A nossa invada de criança também só tem mais graça. Olha, vem a cá, uma tacadinha de neve, que mal faz. Não quero, não deixe, pronto, a bola é minha. Ó, sua má, sua má, pronto, também pronto, pronto. Tá vendo vocês? E eu que tinha botado de sotaque era só vim te fazer. Carambolas, bolas, bolas, como é bom carambolar. Ai, menina, ai, menina, deixa de atacar, dadar. Ó, seu bolas, 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 isso a coisa é bom achar. Que menino, que menino, não te deixe o taquear. Isso é ser infeliz. Isso é ser infeliz. Será por falta de... É, má, de guspe. De guspe? Ó, espera um bocadinho, olha. Ó, deixa andar, ó. Fique a gente, eu vou carambolar três tabelas. Ô, filho, que vem de sala, você não vai. Uma C, uma C, assim por cima, assim por cima, quer dizer? Vem por cima, nem por baixo, eu hoje não vou. Ó, não se faça de criança, ó, vem, ó. Hoje não tá vindo, Elenão. Então vamos embora. Vem embora. Vem embora.